A gente sabe que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um grande desafio. E mais uma vez, esse assunto foi debatido hoje aqui em Manaus. Um dos problemas é que muitas empresas não têm obedecido a lei das cotas e evitam a contratação de PCDs para economizar com as adaptações dos espaços. Maria faz parte de um movimento que defende os direitos da pessoa com deficiência. Quando o assunto é mercado de trabalho, ela diz que os desafios são muitos. Quando a empresa busca uma pessoa com deficiência, com deficiência leve, como é que ela vai caracterizar a deficiência leve? Como é que se caracteriza isso? Eu não tenho dez dedos na mão. Eu passei atualmente, eu estou no sexto concurso. O Estado cobra o que o Estado não dá. O Estado cobra das empresas, eu até entendo as empresas. Mas o Estado cobra das empresas o que eles não dão. O Estado não dá acessibilidade à pessoa com deficiência. Para você cobrar, você tem que ter moral para isso. Para esta juíza, a única forma de encontrar soluções é escutando quem sente dificuldades no enfrentamento dessas situações. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho reuniu órgãos de proteção aos direitos das pessoas com deficiência para analisar formas de obrigar as empresas a cumprirem a lei das cotas. Entre as dificuldades enfrentadas estão as constantes contratações de pessoas com deficiência de grau leve. Dessa forma, as empresas podem economizar nos recursos voltados à acessibilidade, que são obrigatórios para receber qualquer funcionário com deficiência. Uma surdez, um leve defeito físico que não impeça o movimento, não precisa de uma cadeira de rodas. Porque, veja, quando você coloca um cadeirante dentro de uma empresa, você não está colocando só um cadeirante. A empresa tem que se adaptar àquele novo empregado. Tem que ter o espaço delimitado, tem que ter o banheiro também, tem que ser todo assistivo, tem que estar todo adaptado. Então, são despesas que as empresas não querem ter. Durante a audiência, também ocorreu a segunda parte de um projeto que reuniu as 100 empresas que mais descumprem a lei das cotas no Amazonas. Dessas 100, 17 conseguiram agora, nesse momento da segunda audiência pública, comprovar o cumprimento das cotas. As outras não. O que significa dizer que elas vão sofrer as penalidades pertinentes. Corretíssimo. Só para a gente completar, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, no mês passado, projetos de lei para incentivar a contratação de pessoas com deficiência. Uma das propostas, inclusive, visa reconhecer empresas que promovam melhorias a esses colaboradores. O reconhecimento seria um selo de empresa inclusiva, inclusiva àquelas que apresentem ações, como, por exemplo, reserva de postos de trabalho específicos para pessoas com deficiência. Algo, gente, que já é previsto em lei. Ou seja, as empresas seriam reconhecidas, nada mais, nada menos, por cumprirem uma obrigação, garantirem um direito. É claro que toda iniciativa para garantir, de fato, a inclusão de pessoas com deficiência é louvável, mas premiar instituições por isso? Enfim, em nota, a deputada estadual Joana Dark, autora do projeto de lei, justificou que muitas empresas apenas contratam PCDs por contratar e que o selo empresa inclusiva objetiva justamente incentivar não apenas a contratação dessa pessoa, mas também estimular as empresas do Amazonas a desenvolverem ações que, de fato, integrem, valorizem, até mesmo tenham seus espaços físicos adaptados para receber esses profissionais. Em instantes, maioria dos incêndios no Amazonas está relacionada sobre cargas elétricas. Até daqui a pouco.